As melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Radiomania, ao vivo, você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção, se encontra perdido no cais, Radiomania, amigo não vá se entregar, especial, com Deus fica bom, mas eu tô aqui pra ajudar, não deixa esse barco afundar, eita vida, eita vida de cão, A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração, eita vida, eita vida de cão, Você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção, se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução, amigo não vá se entregar, eu sei que tá ruim aguentar, Mas Deus tá aqui pra ajudar, não deixa esse barco afundar, eita vida, eita vida de cão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração, eita vida, eita vida de cão. Vamos à luta, Radiomania, a gente tem mais que lutar, seguir a nossa diretriz, sonhar e tentar ser feliz, é isso aí. É hora da gente assumir, é hora de darmos as mãos, o negro ao branco, o sinê, gritando no mar, só razão, eita vida, eita vida de cão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração, eita vida, eita vida de cão. Eu quero ver, vem comigo lá na primeira, você já não quer, você já não quer, é o coral da mania, é isso aí. Tá tudo por conta do Jairo aí, amigo não vá se entregar, o Eta Vida é bem forte, hein, Eta Vida, Eta Vida! Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão Eta vida, eta vida, vocês, eta vida, eta vida, eta vida, eta vida Vai, vai, vai Eta vida A gente ri, a gente chora, a gente Eta vida A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão Esse é o nosso grito